MÚSICA 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 Dobra panowie, jedna z trzynastu dzisiaj W trenach zaraz dotrze Zaczynamy rozrzewką na płotkach Później przejdziemy w pasach Gdzie główny akcent będzie kładziony na to co przynajmniej było na odprawie Czyli mówię o tej sytuacji flagowym co nie odegrał ściany do plikciona Będzie limitacja tego fragmentu gry Będzie ściana i w pierwszej fazie będzie podanie do brameczki A w końcowej Na koniec treningu, finalizacji Zagranie jeszcze piłki prostopadłe i dośrodkowanie MÚSICA 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 Estaramos a se transformar os ajustamentos de lini de segurança e o ativante do противnico. Queremos que os caminharam se serem prontos em polo, na polo. E eles ajudam a gente para a segurança de segurança. E, às vezes, se torna a gente tem que se acertar. Quando a gente vai no motor, não se acertar. Então, espero que o campeão não vai nos acertar, mas o cara que o paciente acertar, não vai nos acertar. Você está aqui com você, você vai me emprego para um um prazerro que você vai em um tipo de pedaço? Eu quero ver com o câmera. A nós vamos ver com a câmera. A nós vamos ver com a davem. Eu quero viver. Eu posso tecer como um certo, mas você pode ir para você. Eu vou tecer e testar. Ok, mas não vai te dar. Vamos, vamos, vamos. Devemos, vamos. Vamos, vamos. Como um destino. Troca si, muito bem. Super, obrigado. Paweł, a sua sua vida mudou? O problema é que hoje o treinamento é fechado. A mudança de tempo já está na nama. Sônia já foi fechado por aqui. Opanou a máquina? Não. Por causa do que é aqui não é um ótimo. Então não tem problema. Tanto mais que eu já estou fazendo tanto tempo, que as situações não são tão problemáticas. Então, treinamento é muito importante. O treinamento de todos os treinamentos. E todos os treinamentos de todos os treinamentos. É assim que depois o treinamento analizou. Então, o caso também, 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 são elementos de padrão treinamento? Sim, nós gravamos, por exemplo, porque, por exemplo, eu coloco um clipe indivídualmente, eles não estão entendendo, se é um treino normal, se é um treino, se é um treino, como hoje, se é um treino mais, se é um treino mais problema. Mas, no, cada treino, já gravamos em cação. Então é um tipo de contato no Whatsapp, mail-o, ou seja, por treinamento, ou seja, por treinamento de treinamento. Se você quiser fazer o treinamento, é isso principalmente no Whatsapp, e então eles enviamos. Se alguém quer todo o treinamento, porque é uma possibilidade, então eles enviaram o link também no Whatsapp, para que cada um pode pegar, e você pode olhar para você. Acontece também, se você está aqui, ou seja, o que aconteceu? Ou é analisado com o treinamento? Às vezes, clipes são opisadas, então não tem perguntas, porque o título sugere o qual é preciso fazer isso. Então é claro que não há necessidade de perguntar sobre isso. O que é o que é o que é o que é? Se inscreva no canal. 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 E aí